Agora eu vou falar sobre falsidade ideológica. É um crime aí que algumas pessoas andam cometendo, mas acabam se dando mal. Quem vai contar direitinho essa história pra gente é Douglas Magalhães. Entendam na reportagem. Olha, Priscila, diz o ditado que malandro demais se atrapalha. E tem se atrapalhado muito nos últimos tempos, principalmente aqueles malandros que usam o nome de outras pessoas, fazem documentação, identidade, etc, etc. E aqui no Instituto de Identificação, no setor de papiloscopia, aí tudo é devidamente colocado nos seus devidos lugares. Tô com o Genilso, que é papiloscopista. O Genilso, é verdade que somente ano passado cerca de 100 identidades foram identificadas, como houve problema de pessoas querendo usar o nome de outra? Foi constatado que aproximadamente 100 pessoas. A gente, a princípio, calculava 80, mas esse número ultrapassou as 100 pessoas que tentaram se passar por outras pessoas no momento da prisão. Dizem, então, que o elemento é levado para a delegacia. Na hora da qualificação, ele dá um outro nome? Geralmente faz isso. Como geralmente quem comete crime não tem o hábito de andar com documento, até pra dificultar sua identificação, Então, é feita pela autoridade policial, a legislação determina que seja feita a identificação criminal. Essa identificação é feita por um papiloscopista que faz a coleta das impressões digitais e a anotação dos dados biográficos desse indivíduo, para posterior validação de quem realmente seja a pessoa. O elemento hoje, quando ele vai para a delegacia, é preso, que não tem documentação, ele então vai passar por um exame papiloscópico. É isso mesmo? É isso mesmo. Tirar as impressões digitais? Sim, sim. É feita a coleta das impressões digitais dos 10 dedos. Essa informação é trazida para o Instituto de Identificação, onde um outro papiloscopista vai analisar com base no prontuário civil desse indivíduo se pertencem ou não à mesma pessoa, aquela identificação. É mais ou menos assim. O elemento se identifica como Douglas Magalhães, na delegacia. Aí é tirada a impressão digital. Aí vem pra cá, pra fazer o estudo. Chega aqui, você descobre que não é Douglas, é outro cara. Sim, o primeiro passo, a primeira etapa do trabalho de validação da identificação é garantir que ela seja a pessoa que ela diz ser. A partir do momento que a gente constata que ela não é quem diz ser, aí começa a segunda etapa, que é pesquisar quem é esse indivíduo. E essa pesquisa não é feita apenas em Sergipe. A gente adverte que o Instituto de Identificação, em parceria com todos os institutos do Brasil, esse prontuário é enviado pra todos os institutos de identificação do Brasil pra retornar se possui ou não prontuário civil com aquelas impressões digitais. Tem um detalhe que não existe uma impressão igual a outra. Não, não. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Multiplique isso por 20, né? Então, não existe. E nenhuma delas são idênticas, não existe. Então, quem for pra delegacia e der o nome errado vai ser desmascarado aqui nesta mesa? É provável que se lhe utilizar desse artifício de identificação falsa, um papiloscopista pode descobrir que ele está falando verdade ou mentindo. Nesse caso dos 100, do cerca de 100, todos eles passaram por você? Não. Todos passaram pelo Instituto de Identificação, certo? E são presos que não apenas de delegacia, esse número não é só de unidades policiais. Dentro do sistema prisional, nós atendemos diariamente diversas demandas de pessoas que já estão presas até há um bom tempo, anos, utilizando o nome falso. E agora... O cara está na penitenciária com outro nome? Sim, sim. Vários casos. São vários casos ao longo do ano. Nós pegamos de pessoas que estavam... E teve um caso que foi até interessante, porque o indivíduo estava preso há quase 10 anos, utilizando o nome falso do irmão, que é algo que é bem comum utilizar o nome de um irmão, de um primo, pessoas mais próximas, que ele tem todo o acesso a informações biográficas. E com esse nome do irmão, que ele já estava utilizando há um bom tempo, ele tinha até filhos registrados no nome falso, no nome do próprio irmão. Peraí, peraí. O negócio é bem interessante. Sabe, quer dizer, além de usar o nome falso, ele se incorpora tão facilmente à identidade falsa que termina registrando os filhos em nome daquele que ele está usando o nome da pessoa, que ele está usando o nome disso. Sim, sim. Ele não é de Sergipe, ele veio de outro estado, já estava residindo aqui, foi preso utilizando o nome falso, porque ele já respondia por um outro processo com o nome verdadeiro. teve um envolvimento com uma pessoa, com uma mulher, com ela gerou filhos, e essa mulher, que só o conhecia pelo nome que ele se apresentava, registrou os filhos com o nome que ele utilizava, com o nome falso. Então, teve alguns filhos, se não me engano, foi dois ou foi três filhos registrados com o nome falso. E só através de um exame papiloscópico, que foi possível constatar que ele não era quem dizia ser. No futuro, inclusive, se o senhor não fosse deixar uma herança, eu não ia ter herdeiro. Ia ser uma confusão, mas aí já é outro problema. A missão do Instituto de Identificação foi cumprida, definir quem é. Porque é isso a missão do papiloscopista. Não é saber como, onde, por quê. É só quem é a pessoa. Então, essa missão o papiloscopista conseguiu cumprir. Quer dizer que vocês vêm atendendo o trabalho direto das delegacias, do sistema penitenciário, para tirar dúvidas? Sim, não. Quando houver dúvida quanto para a identificação do indivíduo, o Instituto de Identificação é acionado. E é por isso que, quando a gente vai fazer a carteira de identidade, a gente faz aquela coleta de impressão que não é só do polegar. Porque na carteira de identidade só tem o polegar. E o Instituto de Identificação faz a coleta dos dez dedos. Então, tem um porquê de fazer essa coleta. Para uma futura conferência, né? Porque aquilo ali é o que é a identificação do cidadão. E é com ela que o papiloscopista trabalha em busca da verdade, de quem é o indivíduo. Eu sei, muitos casos aqui de pessoas que vêm estourar o comércio, os telematários, usam muito esse artifício, né? Ah, tem vários casos. A gente teve alguns casos desse ano de estelionatários que vieram até com... apresentavam documentos que materialmente eram verdadeiros, mas ideologicamente falsos. E a impressão digital foi fundamental para descobrir esses falsários. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, né? Nós que agradecemos. Tá bom. Malandro demais se atrapalha. Cuidado. Aqui você pode ser desmascarado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Pois é, tá aí uma reportagem de utilidade pública, não é? Porque malandro é assim, né? Na hora de mentir, mente, apronta até na falsificação dos documentos ou utilizando o documento de outra pessoa. Por isso que é importante você ter sempre em mão os seus documentos. Cuidado na hora que perder sua carteira de identidade. Preste um boletim de ocorrência para que ninguém seja aprontando por aí se passando por você.